Boa noite galera, galera curtindo aí, Forró do Gordinho em nome de Lei Aldeblanc Fazendo mais uma live pra você curtir aí no conforto da sua casa No canal do meu parceiro Maia no Youtube, também transmissão Meu parceiro Igor Carvalho, divulgação no Facebook Meu parceiro Carlos Maranhão também tá com nós Oziel Festa na Roça, fazendo aquela cobertura geral Isso é Forró do Gordinho, força Lodi Olha o sucesso do Brasil Israel da Mídia está com nós Vou amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ouça tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bisso que vai sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bisso que vai sofrer, é amor de rapariga Isso é Forró do Gordinho, isso é Forró do Gordinho, pra você Gordinho, meu irmão Ali vão, ingressão Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ouça tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bisso que vai sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bisso que vai sofrer, é amor de rapariga Chama a lobotecla O processo do Brasil, sem Forró do Gordinho Alivô Vem chegando mais sucesso Repertório novo Bora, vaqueiro Caí numa disputa não dói, dói eu sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Tiro-mei a concentração, até meu alazão não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou dizer Não dá pra explicar Tiro-mei a concentração, até meu alazão não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi a coisa de repente, quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói eu sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói eu sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Puxa o louco de trás Rózinha, festa da roça, tá com nós Meu parceiro Maia, canal do Maia Bora com você Ao vivo Esse amor diferenciado me pegou dizer que não dá pra explicar Tiro-mei a concentração, até meu alazão não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou dizer que não dá pra explicar Tiro-mei a concentração, até meu alazão não consigo domar Mas no final da disputa eu pensando nela e a cabeça em outro lugar Foi a coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói eu sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói eu sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você Mas eu perdi você Mas eu perdi você Para você, Karina Mitri! Esse é minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu médico ao teu lado, meu disco arranhado Naquela parte que eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, eu te amo, eu te amo Esse é minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu médico ao teu lado, meu disco arranhado Naquela parte que eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, eu te amo, eu te amo Fica dançando assim, desse jeito Vai achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso é mais lindo do fundo Acho que a vida é tão maravilhosa E com ela você vai em tudo E que tal outro lugar Pra essa casa entrar na vida Você escolhe Princesa vai te matar Com a dose de alegria Com você coletando meu dia Esse é minha semana Meu feriado, meu remédio do meu lado Meu disco arranhado Naquela paz que eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Esse é minha semana Meu feriado, meu remédio do meu lado Meu disco arranhado Naquela paz que eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Da nossa história E eu achei Ele fez o que você tá Cometendo a glória E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não contiste Com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei Ele fez o que você tá Me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Eu tenho que viajar Eu amar a longe de você Quando a saudade apertar Eu me pico o meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu O meu amor, a minha paixão Eu sou doce Vou buscar meu sonho Todo amor de Deus Se cuida é minha vida Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar E eu mais não cedo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar E eu mais não cedo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar Trabalhar longe de você Trabalhar longe de você Quando o sol vai apertar Eu ligo pro meu bem querer Trabalhar no coração Tudo que a gente viveu O meu amor, a minha paixão Eu sou doce Todo amor de Deus Todo amor de Deus Se cuida é minha vida Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Eu mais não cedo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Eu mais não cedo com certeza Como existia Eu já queria Eu já sabia Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Te amei Com alguém como você Brava todo dia Tenha sua conta E outra verdade Saudade Junta com a solidão E troca tudo Com essa paixão Só não queria Acordinha de estar Na madrugada fria Só antes de esperar De noite em dia Essa vida Fazia sem te amar Se você pudesse Um dia sem eu Se você soubesse O que ia acontecer Pois que o destino Cruzou Se eu não me cobrou Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te deu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço Não mereço essa saudade Falta que você me vá Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade Junta com a solidão Junta com a solidão E troca tudo E troca tudo Com essa paixão Só não queria Acordinha de estar Na madrugada fria Só antes de esperar De noite em dia Essa vida Fazia sem te amar Se você pudesse O que ia ser eu Se você soubesse O que ia acontecer Depois que o destino Cruzou Se eu não me cobrou Foi amor Pra mim foi amor Meu coração sentiu Quando te deu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade Falta que você me vá Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te deu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Enquanto aqui você me vá Vai lá Vai lá Por onde tu andas e não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que eu vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou chamar, vou chamar Vou chamar, vou chamar de papazinha, vou lá, você precisa Vou chamar, vou chamar Vou chamar, vou chamar de papazinha, vou lá, você precisa Por onde tu andas e não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que eu vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou chamar, vou chamar, vou chamar Vou chamar de papazinha, vou lá, você precisa Vou chamar, vou chamar Vou chamar Vou chamar de papazinha, vou lá, você precisa Para o Gostinho, Leão Para o Gostinho Isso é para o Gostinho Bora fazer mais sucesso Um dia Já que a sexta-feira vai se dar Sexto, 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 eu sei Já que a sexta-feira vai se dar mais de uma vez Sexto, 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 eu sei Já que a sexta-feira vai se dar Olha o sucesso do Brasil Milão de Alves de Black, Cacias Isso é Forra do Gostinho Galera, continue no canal do Maia Vem parceiro com o Carvalho e Vilações E hoje é sexta-feira, dia de Torraça Nada, picudo em rabariga Pula cigarro, contato Esse arroba é roubamento Uma tiga, brilha com o mesmo Manda foto pra esse lado, cor E hoje é sexta-feira, dia de Torraça Nada, picudo em rabariga Pula cigarro, contato Esse arroba é roubamento Mastiga, brilha com o mesmo Manda foto pra esse lado, pro pé do motel Sexto, sexto E já que a sexta-feira vai se dar Sexto, 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 eu sei Já que a sexta-feira vai se dar E sexto, 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 eu sei Já que a sexta-feira vai se dar mais de uma vez Sexto, 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 eu sei Já que a sexta-feira vai se dar Bora, cara, Maranhão! Vos e a peça da roça tá com nós Sexto, 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 eu sei o que a sexta-feira vai se dar mais de uma vez Essa mina dança Essa mina pira Essa mina dança Essa mina é boa Essa mina é boa Essa mina é boa Ela fica doidinha Essa mina é boa Essa mina é boa Essa mina é boa Ela fica Essa mina dança Essa mina pira Essa mina dança Ela fica doidinha Essa mina dança Essa mina pira Essa mina dança Essa mina dança, essa mina pira Essa mina dança, ela fica doida Essa mina dança, essa mina pira Essa mina dança Essa mina dança, essa mina pira Essa mina dança, essa mina pira Essa mina dança Para o Loboteca! Isso é forró do gordinho Isso é de cacete, papai Ao vivo, ao vivo Vem chegando mais sucesso Agora Loboteca! O seu filho, o seu Luiz O tesourado Canal do Maia Galera, cursinho com nós Arraste bem! Só pra você gostir! Isso é forró do gordinho! Ao vivo! O forró tá começando Tem mulher pra todo lado Tem mulher pra todo lado Tem gente chegando mais Mais O canto tá empolgado Já teceu até o meu Pau Só pra dançar Só pra você Tá aí em casa O sin da noite Nós aqui na noite Só pra você O sin da festa O sin da noite Tava até o dia clareado Só falta ab生 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 O velho é da אבלão Gravando tudo, tudo ao vivo Isso é forró do gordinho Não é você conseguir, menino? Segura E o forró tava arroçado, gente pra todo lado Tem gente chegando mais, mais O canto tava empolgado, já desceu até no palco Zonou uma pra dançar, só falta você Tá aí em casa, cursindo a noite Nós aqui na noite, só falta você Cursindo a festa, cursindo a noite Dava até o dia clarear, só falta você Cursindo a festa, cursindo a noite Fazendo ao vivo Vem chegando mais sucesso Carina Mitri Fiz a forró de nome de Maia Gravaçulim Faz o bolinho mostrar essa nova dança Onde a patricinha chega e balança É só que é muito sensual Ela desamuzão E grau, 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 grau Agazô e grau... Agazô, agazô, agazão Agazô e grau, agazô, agazô Agazô, agazô Em nome de Oz e eu peço na roça Mas eu vou lhe mostrar essa nova dança Que a patrizinha chega e balança Essa novinha é muito sensual Ela desceu no chão a gajoinha Mas eu vou lhe mostrar essa nova dança Que a patrizinha chega e balança Essa novinha é muito sensual Ela desceu no chão a gajoinha A gajoinha, a gajoinha, 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 a gajoinha Agazorigral, agazor, 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 agazorigral Em nome de Ozeal, festa na roça Fala uma mulher que não gosta de um cara doce Está na dança-forró, naquele jeito Tem uma pegada quente e fazer ela pirar Até o dia clarear, a mulher não importa Se o cara tem dinheiro, tem que saber dançar porra Naquele jeito Tem uma pegada quente e fazer ela pirar Porque no fim da festa, ela só quer namorar O negócio é de dançar, de ronchinho no ladinho Fazendo o terena, dançozinho, dançozinho Dançando coxa com concha, vai dançar até o chão Lá não para de dançar, no meio do salão Mulher gosta de dançar, de ronchinho no ladinho Fazendo o terena, gostozinho, gostozinho Dançando coxa com concha, vai dançar até o chão Lá não para de dançar, o dia vai estar na roça Lá não para de dançar, o dia vai estar na roça Lá não para de dançar, o dia vai estar na roça E sai uma dança-forró, naquele jeito Lá não para de dançar, o dia vai estar na roça E faz amor com ela, até o dia clarear Lá não para de dançar, se o cara tem dinheiro Tem que saber dançar porra Naquele jeito Tem uma pegada quente e fazer ela pirar Porque no fim da festa, ela só quer namorar Mulher gosta de dançar, de ronchinho no ladinho Fazendo o terena, gostozinho, gostozinho Dançando coxa com concha, vai dançar até o chão Lá não para de dançar, no meio do salão Mulher gosta de dançar, de ronchinho no ladinho Fazendo o terena, gostozinho, gostozinho Dança do coxa com concha, vai dançar até o chão Lá não para de dançar, no meio do salão Mulher gosta do gojinho, né? É bora do gojinho Mulher gosta 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 do gojinho